A nova linha Nativa Spa tem 10 vezes mais quinoa. Pra que tanta? Para as mulheres não terem vergonha de usar 10 vezes mais biquíni. Abusar do decote 10 vezes mais. Pra ter uma senhora, autoestima. Nova linha Nativa Spa Quinoa. Pele mais firme e nutrida com 10 vezes mais quinoa. Quinoa é Nativa Spa. Nativa Spa é o boticário. Nativa Spa.